O Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, uma autarquia vinculada ao Ministério da Cultura, está desenvolvendo um projeto em parceria com a Google. No meio do projeto Google Art Project, nós teremos cerca de 100 obras do acervo de cinco museus vinculados ao IBRAM, divulgados na internet. Esses museus são o Museu Lazar Segar, em São Paulo, os Museus Castro Maia, o Museu Histórico Nacional e o Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e o Museu Imperial, em Petrópolis. Essas obras, cerca de, como eu disse, 100 obras de cada acervo, foram captadas em altíssima resolução e serão divulgadas juntamente com imagens, com os percursos das visitações de cada um desses museus, os dados históricos dessas instituições, de cada uma dessas obras, oferecendo, assim, aos internautas de todo o mundo, um acesso a essa importantíssima parcela do patrimônio cultural brasileiro. Esse projeto do IBRAM se enquadra em um projeto ainda maior de divulgação do acervo de museus brasileiros. A Google já mantém parceria com cerca de 25 outras instituições musicológicas brasileiras, contribuindo, assim, de maneira muito decisiva para a divulgação do nosso patrimônio, e, é claro, em uma perspectiva que nós todos esperamos, que isso serva de estímulo para que as pessoas visitem presencialmente os museus em busca de uma experiência ainda mais conhecida.